Pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro, agora mostrando para vocês um novo HR-V Touring, essa daqui é uma versão acima da XL que chegou no começo do ano junto com o lançamento do WR-V, então vou mostrar para vocês alguns detalhes, notem que ele tem aí a mesma aparência da versão XL topo de linha, que até então era topo de linha, agora é essa Touring, a diferença conta aqui pelo LED diurno com dois canhões em LED no baixo, sendo o alto amarelo ainda, uma penalidade aí vamos dizer para essa versão, com um farol tão bonito de LED, mas o alto acaba sendo amarelo, conta aqui com lanternas, com lâmpadas de neblina, farol de neblina nessa versão também, a aparência da versão XL mesmo, não tem nenhuma diferença aí praticamente comparada à versão Touring, as mesmas rodas da versão XL também, da EX como acontece, já acontecia nas outras versões, a gente tem retrovisor com repetidor de seta também, dando uma distanciada aí, mostrando para vocês mais alguns detalhes, não tem que a aparência realmente fica por conta aí dos faróis, passando para a lateral ele conta com a maçaneta cromada, como já acontecia na versão XL, assim como o rack de teto prata também, poderia vir com uma armação cromada aqui, em volta dos espelhos, por exemplo, para diferenciar ainda mais a versão, a grande diferença do HR-V é a sua maçaneta aqui na coluna, e não na porta mesmo, como acontece nos carros convencionais, vamos dizer assim, a traseira da versão também conta com diferenças, o que inclui essa lâmpada aqui, que também acende, ao contrário da versão, das outras versões, que você tem apenas esse lado aqui que acende, essa daqui também ilumina quando você pisa no freio, a versão Turing conta com sensor de estacionamento, câmera de ré, dando uma distanciada, mostrando um pouco mais de detalhes da parte traseira, vou aqui abrir o porta-malas e mostrar para vocês, então aí, bastante espaçoso, o HR-V usa a mesma plataforma do Fit, o que conta aí com o espaço interno de se elogiar mesmo, principalmente pela sacada aqui, da parte lateral que eu vou mostrar para vocês, a versão Turing conta com couro nas portas e não em tecido, vidro elétrico automático nas quatro portas também, você tem apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, e aqui, a grande sacada, que você pode aumentar o espaço interno realmente bem melhor, você pode levar um vaso aqui dentro, enfim, você pode levantar o outro lado também, então, só você vir aqui e distanciar, ele conta com uma tomada 12 volts e um porta-copos aqui, notem que o espaço interno realmente é de se elogiar na versão, o HR-V é um dos modelos mais espaçosos da categoria, um pouco aí do console central, que eu já vou mostrar para vocês, então, aqui, você tem revestimento em couro nas portas, com vidro elétrico automático nas quatro portas também, a trava e aqui o ajuste do retrovisor com rebatimento automático, e se você deixar do lado direito, o lado do passageiro abaixo, para você poder ver a guia com um pouco mais de facilidade. O banco é revestido em couro com costura branca, airbags laterais também nessa versão, ajuste de altura de forma manual, notem o detalhe perfurado bastante bonito também, controle de tração e estabilidade, aqui a parte do sensor de funcionamento traseiro, mostrar um pouco mais do espaço interno aqui, então, chave canivete, a gente coloca aqui, por exemplo, você tem retrovisor fotocrômico, com sensor de chuva nessa versão também, que não conta nas demais, você tem acendimento automático dos faróis, eu já vou até deixar aceso, para mostrar para vocês depois ele aceso, aqui um pouco da autonomia, eu andei praticamente com etanol no carro, então, ó, 964 quilômetros, com quase 8 por litro, essa foi a média, com etanol, então, o computador de bordo aí, é simples, você tem que ficar manuseando aqui por cima, poderia ser no volante, para facilitar aí um pouco mais também, piloto automático, com pedal shifts, apesar da transmissão CVT, ele simula 7 marchas, aqui você tem um acesso rápido, com a central multimídia, acesso telefone, rádio e navegação também, aqui os comandos de volume, trocado de estação, aqui o acionamento da lanterna de neblina também, o volante é revestido em couro, com comandos de telefonia também, bastante bonito, com detalhe aqui em black piano, o que combina junto com a manopla da transmissão CVT, então aqui você tem o drive e o sport, que reduz aí um pouco da rotação também, deixando o carro um pouco mais esperto, freio de imão eletrônico, sistema auto-hold também, e lá embaixo você tem as entradas USB, e também a entrada HDMI, para espelhamento de tela, além disso você tem um sistema aqui Android, bem interessante também, com a parte de rádio, você pode colocar as conexões USB também, ou baixar aplicativos, como eu fiz, existem vários modos aí no YouTube, para você pesquisar como instalar aplicativos, no sistema da Honda, então entre aí e pesquise, eu particularmente baixei aqui a nossa playlist do Falando de Carro no Spotify, para vocês poderem conhecer, então quem aí gosta de Spotify e música também, aproveite e confira todas as nossas músicas do Spotify, então aqui a nossa playlist, por exemplo, e aqui a gente pode dar play, aí ouvir a playlist que a gente baixou direto no HD interno do WR-V, mostrando um pouco mais para cá, você tem aí a parte de navegação também, bastante, ele é muito bom também, porque ele conta com alerta de trânsito, que facilita bastante, você saber muito bem por onde está indo, e poder desviar, do trânsito com gestionamento, aqui a conexão por celular também, configurações do carro, é um sistema Android, então você pode customizar a tela do jeito que você quiser, e aqui um pouco de informação do veículo em relação ao consumo também, então aqui você tem manuseio aí, da parte de autonomia, consumo médio do carro, tudo que você tem nessa central, você também tem aqui, notem que a parte superior é plástico rígido, aqui é um soft touch, com três saídas de ar também, o ar-condicionado é digital de uma zona apenas, então aqui você pode alterar a temperatura, desligar ou ligar a hora-condicionado, deixar só na ventilação, carro bastante completo, dois porta-copos, com um apoio de braço aqui, que tem ajuste, e aqui mais um porta-treco também, como vocês podem notar, mais uma vez aí, os bancos revestidos em couro, você tem aqui a luz de cortesia, e uma outra luz aqui em cima também, mais uma vez, o retrovisor fotocrômico, e aqui a parte aí do soft touch, mais uma vez, notem uma armação cromada em volta da maçaneta, realmente um carro bastante bonito, vou mostrar a parte de fora com ele aceso também, para vocês terem noção um pouco do carro, então aqui os canhões em LED, com LED diurno também, vou aproveitar, acabei esquecendo de abrir o motor e mostrar para vocês, a gente vem e abre aqui, o propulsor 1.8, que a gente conhece do Civic, presente em todas as versões do HR-V, flex, 140 cavalos, transmissão CVT, aqui os faróis de LED mais uma vez, dois canhões de LED, com LED diurno, e aqui a gente tem a lanterna, como eu mencionei, que ela invade o porta-malas, ao contrário da versão mais simples, que não tinha isso, essa versão aqui, tem a lanterna um pouco mais bonita, se você está buscando alguma peça acessória para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car, eles contam com mais de 10 mil itens, entre peças e acessórios, e com certeza você vai encontrar o que você busca, para o seu veículo lá, então acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car, com dicas de peças e acessórios, que realmente valem muito a pena, aproveite também, e confira o nosso vídeo teste sobre o WR-V, e se inscreva no canal, curta esse vídeo, é muito importante para o crescimento do Falando de Carro, e também se inscreva no canal, Obrigado.